Vou mostrar pra vocês aqui o polo do Marcão Dá o seu gostei, esteja conosco O segredo está com vocês aí Vou passar pra vocês agora, certo? O problema que eu tive agora há pouco aqui Quem assistiu um pouco desse vídeo Cortou, não é? Mas tudo bem, aqui estou Beleza? Aí, ó O cliente trouxe essa serra mármore aqui Não estava funcionando Troquei o cabo Tá aí no outro vídeo atrás desse, certo? Troquei o cabo O cabo ficou bom Mas não funcionou, certo? Testei o interruptor aqui, tá certo? Pra ver se estava dando passagem aqui Continuidade Está bom, tá certo? Testei o nosso amigo induzido aqui Vocês podem ver no vídeo anterior aí Tá certo? Testei ele, está bom também Então, pô Olhei o campo aqui Tudo bom Beleza? Aí que acontece Aí eu testei Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver aqui Localizar primeiro aí Aproveita aí E dá o gostei, certo gente? Deixa eu localizar aqui pra vocês Aqui Aí Pera um pouquinho Deixa eu trocar certinho aqui Se não, eu não consigo mostrar Ó Então, eu testei Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Não passa nada Não passa nada É certo gente? Não passa nada Aí vocês podem verificar aqui Ó Acender aqui pra vocês verem melhor Novamente Do lado do lado do campo Passa do outro lado do campo Não passa Deu pra vocês verem aqui Que é o testando Deu né? Tá Vou mostrar mais próximo agora Então Eu testei aqui E aqui Aqui e aqui Ó Vou mostrar bem próximo aqui Pra mostrar pra vocês A real né? É Vou ligar aqui Ó Ó Vamos por aqui Ó Ó Tá certo? Ó Ó Passou Aqui Não passa Certo gente? Aqui não passa Qual que é o defeito? Olhei o campo, né? Olhei o induzido Perfeito Carvão Perfeito Beleza? Carvão perfeito E aí eu comecei a examinar E aí eu verifiquei o que? Vou mostrar mais um teste Que eu fiz aqui pra vocês Aqui ó Pra me poder descobrir Eu tive que fazer esse teste aqui ó Que eu comecei a analisar a situação Deixa eu ver se dá pra mim Mostrar pra vocês Dá o seu like positivo Esteja com nós Que estamos com vocês sempre Certo gente? Aí Ó Mostrar pra vocês aqui Dar um pouquinho Como que eu descobri Olhei o campo Aqui esta parte é que pega no porta carvão Certo gente? Esta parte vai uma de um lado e tudo o outro Certo? Certo Agora é o pulo do marcão Então Eu analisando a situação Aqui funciona Aqui não funciona Então eu resolvi descascar aqui ó Embaixo do terminalzinho E deste lado aqui também Descasquei Certo gente? Vou mostrar pra vocês aqui Eu vou testar aqui Vamos ver se eu consigo Ajustar aqui Pra vocês poderem ver legal Então Então Deixa eu ver se eu consigo Localizar pra vocês aqui Mas podemos mostrar Senão não adianta né Ó Não está dando pra me mostrar Pera aí que vai dar Aqui Ele funcionou Certo? E aqui ele entrou Pera aí Entra me dando Um pouquinho Que eu descasquei bem pouquinho Mas Deixa eu ver aqui se eu consigo Ó lá Certo? Agora deu né? Dependendo do lugar que pega né gente Então porque Ele tem uma camada de De Uma camada de Verniz Que você tem que dar uma lixadinha Senão ele não dá contato né? Ó Então Eu pegando aqui no enrolamento Eu descobri o que? O enrolamento tá bom gente Tá passando continuidade Não tá partido O problema é É aqui no terminal O que eu vou fazer? Vou tirar o terminal E vou mostrar pra vocês O que eles fazem de cagada aqui Por isso que dá esse problema Desculpa a palavra aí Mas é a verdade mesmo Ó Então Eu já conectei Bem conectadinho aqui Mas Não adianta Certo? Então esse fio aqui Vocês podem notar Que ele é só atravessar De um lado Do outro Eu ainda não tirei aqui Eu vou tirar pro cerveiro E aproveita e dê seu like positivo Não esqueça né? E conheça todas as pessoas Do comentário que está conosco Que são pessoas que Não é? Que ajudam o Marcos Mestre Beleza? Então vamos lá também compartilhar É uma bagunça aqui Porque eu tô trabalhando Na minha loja Na minha oficina Na minha assistência técnica Então o que acontece? Aí Chega um Chega outro Né mano? A gente tem que tá parando Pra um pra outro Eu tava fazendo a A montagem ali Do motor Da A serra de bancada E já parei né? Certo? Então vamos tirar isso aqui Ó Isso aí né? Vamos ver aqui Se eu tiro esse terminal aqui Pra mostrar pra vocês Qual que é a zica Que dá aqui Vem comigo Marcos Mestre ensina a real Vocês não vão achar Um outro canal Beleza? Então veja bem aqui Ó Que eu quero mostrar pra vocês Tá vendo? Isso aqui é um ferro Matéria ferru... Que ferruja né? Que é ferro Latão Nem latão não é Que se fosse latão Era ótimo Devia ser latão Mas eles tem uma porcaria De um pedaço de ferro Pra economizar Ó Pera aí Eu não tô mostrando aqui Não quero mostrar A droga Tá vendo? Isso é ferro Não dá É condução Da energia Certo? Condutibilidade Bom Aí o que acontece? Eles Aí encostam nessa porra Desse fio aqui ó Ó Puxei ele pra fora Pra vocês verem Ó Vou ter cuidado Para que eu não venha quebrar né? Tá certo? Então eles põe em cima desse fio aqui ó Isolado Tá certo? Ó Aqui não vai dar pra pegar com a pinça Deixa ele ver Tá? Vou um bom jeitinho tirar ele Tem que tirar com muito cuidado Eu vou pôr a câmera aqui Pra ele fazer esse trabalho Senão eu acabo quebrando né? E aí estraga tudo Então vamos fazer o que? Vamos fazer um ganchinho aqui ó Certo? Bem miudinho Vamos ver se dá E vamos puxar ele pra cá Ele tá na verdade Ele tá Amarrado aqui ó Ó Vou ter que fazer um paio aqui Pra destravar ele aqui O que me interessa é tirar a ponta Certo? Vou tirar aqui pra vocês verem Ele já está na mão Vou mostrar aqui mais de próximo aqui Pra vocês verem Ó lá Tá vendo ele aqui ó Certo? Eu vou tirar ele pra cima Tirar ele fora Porque ele tá Encapado gente Ele tá encapado Então não passa corrente Ainda mais numa porcaria dessa aqui Que é de ferro Aí pronto Aí acabou de matar o negócio Certo? Então não passa corrente Deve ele desmontar tudo E fazer o serviço decente aqui E aí eles fabricam o negócio Mas não consegue corresponder Porque é pra ser feito Não é porque tem que limpar lá A ponta do fio Pra dar conexão Vou lá tirar pra vocês verem Tem que tirar agora com maior cuidado Pra não quebrar né gente Porque se quebrar aí Você vai ter que soldar ó Já tá na mão Aqui está a prova Tá certo? Então gente Eu vou tirar esse Vou tirar esse Vou tirar esse Vou tirar esse Vou fazer o serviço Que tem que ser feito Certo? Pra essa máquina aqui Andar como era pra andar Nunca andou perfeita Pra andar perfeita Agora na minha mão Eu vou lixar esse bem lixadinho Depois eu vou passar um Um WD né Limpar bem limpinho Pra conectar Era bom até soldar né gente Na verdade Soldar esse aqui Nesse ó Ó Tocar um estânio aqui Soldar um no outro Aí sim Aí ficava show de bola Aí era encaixar aqui Certo? Mas como não tem fio Pra chegar aqui Eu vou ter que fazer Mais uma emenda aí Então eu vou ver o que eu faço E eu voto daqui a pouco Beleza? E não se esqueça Conheça as pessoas Nosso comentário Que vocês vão ser legal com elas Eles vão ser legal com vocês Vamos compartilhar um junto com o outro Ganhar inscrito E conhecer as outras coisas Brasil e internacional né? Temos aí muito canal estrangeiro aí Vai com nós Tamo junto Obrigado Deputado Cantinho Sampaio 6253 Nova Parada Famoso Parque Itá